Olá, você que é radioamador, trabalha com calibração de equipamentos ou manutenção, né? O mesmo é para atender as novas leis agora da Anatel que existe que o radioamador tenha sua carga de RF, né? Então, eis que surge a nossa empresa aqui, com mais de 6 anos de mercado, tá? E agora nós estamos no ramo de, há mais de 3 anos já, de cargas de RF, tá bom? É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá? Efeito para a nossa engenharia aqui. Essa aqui é uma carga aqui de 250 watts, tá? Nós nós temos na versão de 150, 100 watts, 50 watts, 80 watts e 30 watts, tá? Esse aqui é um perfil baixo, ó, que é feito exclusivo para um cliente nosso, que tá vendo que vai robusto em alumínio aqui, porque o perfil é baixo, tá? E a dissipação é assim, é potência versus áreas, né? Versos volume, é que vai dar dissipação de calor, tá? E aguentar aí. Essa aqui é uma versão compacta, né? De alta qualidade, conector N. Nós temos a versão aqui maior, ó, também robusta, tá? Feitas para durar no tempo mesmo aí, ó. Vou usar como calibração aqui. Essa é a versão de 250 watts, tem essa versão aqui que é de 150 watts, mas tem a versão também de 50 watts, até 80 watts, tá? Ó, conector N. Tem outra aqui também de 250 watts, essa aqui de 150 watts também, só conector UHF, tá? E tem nosso lançamento aqui agora, ó. Vai ser uma carga aqui para vender muito, hein? É uma carga de 100 watts e vai ter na versão de 80, 50 e 30 watts, tá? Ela vai com conector N também, tá bom, gente, ó? É aquela que tá no teste ali. Ó, é feito para uso contínuo, tá bom, ó? Anticipador de alta capacidade aqui de temperatura, tá, ó? E alto desempenho, tá, ó? Ela tá aqui, ó, em teste aqui, ó. Return loss aqui, ó. Maior que 21 dB, tá bom, gente? Pode dar um edit aqui no marker aqui, ó. Tá aí. Não gostou de mim aqui, ó. Aí você vem passeando aqui no marker, conforme eu vou passeando, ó, tá? Ele vai marcando aqui, ó, a perda aqui, ó. Já dá uns pontos aqui que dá uns... uma perda, uma performance melhor, né, ó, 32 dBm aqui. E dá um outro aqui, ó. De 41 dBm. O importante é que ele é praticamente linear aqui em torno de menos 21 dB aqui de return loss, de SWR, né, ó. Para faixa inteira de espectro aqui, tá? Ideal para radioamador, PY, PX, tá? E para quem trabalha com manutenção, calibração de sistemas celulares, etc, tá bom, gente? É um produto de alta qualidade, tá? Feito para durar aqui e para uso contínuo. Tá bom, gente? Muito obrigado aí para assistir nossos vídeos, tá, ó. Gostou aí? Inscreva-se em nosso canal aqui, ó. Sempre novidades aí, tá? E deixe seu comentário aqui, ó. Será um prazer em poder ajudar aí, tá? E vamos deixar um link também aqui embaixo aqui com descrição do produto e... E faixa de preço e onde comprar também, tá bom, gente? Aqui é uma empresa nacional de emprego aqui no Brasil, tá? E muito obrigado aí por perder um pouco do seu tempo aí em nossos vídeos. Um abração aí e até a próxima aí. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.